Olha, a apreensão de droga, um carregamento teria chegado para criminosos lá na cidade de Carlos Chagas. A droga teria sido enterrada em um matagal dentro de alguns tambores. A polícia foi até lá, conseguiu localizar o material ilícito e também dentro de um imóvel, três suspeitos de serem as pessoas envolvidas com tráfico de drogas naquela região. O trete Abner Caciel traz os detalhes do que aconteceu lá nesta apreensão de drogas no município de Carlos Chagas, acompanhe. No final da tarde, quinta-feira, dia 21 de julho de 2022, os militares receberam informações de que indivíduos teriam recebido um carregamento de substâncias entorpecentes, o qual estaria enterrado em um loteamento na região de Matagal, na zona rural do município de Carlos Chagas. Assim, foi realizada uma operação policial no local denunciado e, durante as buscas, foi encontrado enterrado um tambor plástico contendo uma balança de precisão, um cartucho calibre .38, vários materiais utilizados para condicionar drogas, bem como uma quantidade considerável de substâncias semelhantes à cocaína e à crack. Segundo informações, o material ilícito encontrado seria de propriedade de três indivíduos. Foi realizada uma operação para localizar estes suspeitos de envolvimento, sendo os três indivíduos localizados em um imóvel. Durante buscas neste local, foram localizadas mais substâncias análogas a entorpecentes. Diante da situação, os autores receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos até a delegacia de polícia civil com os materiais apreendidos. Legenda Adriana Zanotto